E aí galera, muito bom dia, muito boa tarde aí Você que ainda não é inscrito em nosso canal, faz a gentileza de se inscrever aí, dar aquele like Para que nós venhamos chegar lá naquele limite lá que você está ligado dos inscritos do YouTube aí, tá ligado? O seguinte é, a aula de hoje aqui, a aula de hoje aqui é atendendo um pedido de um inscrito aí Que escreveu lá no comentário dizendo, eu te desafio você a fazer o símbolo da Coca-Cola Então nós, é o que eu escrevi lá, desafio aceito Então nós estamos aqui hoje aqui, mostra aí Dudu Estamos aqui fazendo o símbolo da Coca-Cola, já até que eu risquei aqui Só vai, só começar a destacar mesmo na hora que eu começar a entalhar agora O formão é esse aqui, que é aquele sempre A outra é essa aqui, só com o de dois formões você faz tudo E você que ainda não tem prática ainda, nos assiste aí todo dia aí que você vai virar um profissional Falou? E aí, já começa já cortando aqui assim, ó Sempre por fora da linha Ó, cortando o C aí da Coca-Cola Vem aqui pra parte de carro Ó, pegando de baixo pra cima Sempre cortante, ó É importante você sempre ir girando o formão cortador aqui Ó Vai girando o formão Conforme o desenho da letra, você vai girando o formão Sempre cortando por fora da linha Ó Aqui você dá uma rodadinha, ó Ó como minha mão tá girando Tá vendo? A mão girou, né? Ó aqui, ó Ó o S sendo concretizado O C O C sendo concretizado Agora eu venho aqui Ó Tá vendo? É muito prático e fácil Pra você iniciar a sua placa Tá vendo? Ó aqui, ó Ó o O O O do Cor Tá vendo, galera? Vai rodando a mão Ó Rodou a mão Vou consertar aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí você pega aqui Dá uma cortadinha aqui É tipo um quebra-cabeçazinho, ó Ó Tá vendo? É a coisinha mais fácil de fazer, ó Ó Rapidinho você faz Ó o tamanhozinho da tábua que eu tô trabalhando hoje É uma tabinha pequena Ela tem 15 de espessura Ela tem 15 de espessura Por 40 de comprimento Ó Ó Ó E depois eu já tô separando a madeira ali E depois eu já tô separando a madeira ali Com o inscrito aí que pediu pra fazer Pra mostrar pra ele como iniciar a fazer um javali E eu vou tá iniciando aí pra ele E talvez você já saiba fazer Mas você não tem uma ideia de prática Então aqui você vai saber fazer Ó Ó Encontrando com o C Eu já tinha desenhado as letras aqui De lápis Hoje eu não quis desenhar de Pincel Ó Aí você vem aqui, ó Vou cortar dentro do ar Dentro do ar você corta embaixo Embaixo o relevo, ó O Dudu é o sinigrafista aqui hoje Ó Concretizando o nome coca Aí tem esse pontinho aqui da coca, né Ó o ar Fechando a letra A Tá vendo, galera? Vou dar uma arredondadinha mais aqui no O Ó, pra ficar bem No grau E partir pro outro C Então esse videozinho aqui Eu não vou dar pausa cortando as letras Vou deixar vocês acompanhando aí A cortagem dela toda Aqui eu não comprei lá pra ver como é que tá ali É assim mesmo Aí você vai cortando o outro C Porque o primeiro C Da coca É diferente do segundo C É dois logos em um só Aí eu venho aqui, ó Tá vendo, galera? Vou fechar o C embaixo, ó Fechando aqui Aqui eu posso usar esse formão aqui Ficou sem espaço e pá Ó Vou fechar aqui o O A pressão do sinigrafista subiu aqui no estante Mas agora deu uma baixadinha Aí voltamos a gravar Então hoje, galera Vai ter dois vídeos, tá? Vai ter esse vídeo aqui agora Desse daqui do desafio E vai ter Um outro vídeo aí De uma outra plaga Que eu vou tá fazendo já já Meu nome vai ser Sítio Antônio Roque Aí conforme você vai aprendendo Você vai pegando a sua habilidade A sua maneira de trabalhar Vai surgindo através da sua prática Porque cada artista tem uma expressão E você vai adquirir a sua Praticando E a prática que traz a perfeição Tô cortando o L, tá? O L Vou chegar aqui, ó Pra fechar o O Ó Fecho aqui Completo aqui O completo, a mesma coisa Vamos lá Terça-feira Terça-feira Cidade de Macaé Rio de Janeiro É aqui que nós ficamos É aqui que nós ficamos Depois eu vou até fazer uma placa com esse nome que eu acabei de falar É aqui que nós ficamos Você gira a sua mão assim Dá uma subida no formão Aqui você entra, ó Ó Tudo é conforme você ficar acompanhando a fibra da madeira Que é a madeira que tem fibra, tá? Lá Aí o que que eu venho aqui? Tá? Dá uma cortadinha Aqui Talvez você não tá entendendo aí Porque o risco foi feito de lápis E também quando você começar a praticar Você vai começar a entender Geralmente Você pode tudo Qualquer coisa que você querer fazer Você consegue Porque a coisa mais difícil que existe Você já sabe E tá aprendendo todo dia também a viver Nesse mundão de meu Deus Então eu te convido a aprender a fazer essa arte Que é uma bela profissão Agora eu vou fechar aqui o ar Do coca Ó Ó Faltou um pouco de espaço aqui Que eu não desenho na escala Ó Fechando o coca Tá vendo galera Coca Agora eu vou usar esse formão Depois que eu usei esse daqui ó Que é o forma de ver Eu vou usar esse aqui Geralmente eu gosto mais de usar a grande aqui Porque acaba mais rápido Mas eu vou usar essa pequena aqui mais vezes Tá bom? Começa aqui ó Ó Ó E vai deixando tudo em alto Desenho em alto Desenho em alto Aí hoje a filmagem aqui é mais diferente Vai ficar mais legível aí Vai pegar com mais perfeição o detalhe Que é pra você se ligar aí ponto a ponto Não vai Depois que você estiver pronto aí Não vai vinte minutos você fazer uma plaquinha dessa Uma plaquinha dessa aqui Uma plaquinha dessa depois de pronto aqui Você pode vender aí por cento e cinquenta reais Você pode pegar encomenda no valor de cento e cinquenta reais Pra fazer o que o camarada quer Você pode vender por cem reais Você é o seu patrão É você que sabe se você vai fazer desse preço Ou você pode cobrar até mais Depende do gosto de cada um Ó Ó Aí eu volto aqui ó Agora eu vou pra cá Um abraço aí pra galera aí de De Manaus De Curitiba Minas Gerais Tocantins São Paulo Rio de Janeiro A galera aí da Bahia Um abraço aí pra galera aí do Sul Tem Eu tiro um carinho imenso conosco Pra Sebastia Lá na Noruega Tamo juntos Vou ter que fazer um coração pro Sebastia E a cara Escrito o nome dos dois Então aqui é assim Aqui você faz ao vivo aqui O que um homem faz O outro pode fazer também Desmarca o Celestiano Você é capaz Esse serviço aqui você pode trabalhar sentado Você que tem alguma deficiência física aí Não consegue ficar em pé Você pode trabalhar sentado Fazer uma bancadinha aí Tal Que fica bem perto da sua cadeira Você que é cadeirante Você consegue fazer Aqui é um serviço aqui Que você vai usar mesmo Somente a mão Só E há muita atenção Você que não tem a prática De desenhar O que que você faz Você vai numa copiadora Numa ampliadora aí E pode ampliar o desenho Amplia o desenho E decalca ele pra madeira Depois eu vou estar fazendo Um desenho aqui decalcado Fazendo de uma forma Aí que vem te ensinar A trabalhar Você não pode ficar sem Aprender essa arte Aqui quando passa assim É limpando Tirando os gravetos Tá vendo Acertando mais as letras Afundando mais Aí finalizando aqui Não é uma coisa demorada Essa plaquinha aqui É uma plaquinha que vai ter o que aí Esse vídeo Esse vídeo deve ter uns Vinte e pouco minutos Depois Depois de editada aí E aí vocês vão comentando aí Se você já fez as suas placas Manda uma foto pra mim E aí Comenta aí galera Qualquer dúvida É só me perguntar Esse canal aqui é um canal De a gente aprender junto Aprender um com o outro Aqui nós aceitamos ideias Ideias Limpando aqui Já estou finalizando a placa Tá pessoal Ó Finalizando aqui agora Dentro do ar Tá vendo Tá vendo Aqui eu corto Aqui com esse daqui Ó Eu já limpo ali direto Aqui eu dou uma Uma entradinha aqui Pra dar uma Uma arredondadinha E aí pronto Terminei a placa Tá vendo Terminei a placa O que que eu vou fazer aqui Só isso aqui ó Só isso aqui Pra dar uma limpada Pra tirar essas paradas aqui ó Tá vendo E pronto Você pode fazer a sua placa aí Começa fazendo o nome da sua mãe Da sua namorada Da sua esposa Do seu filho Ou da sua filha Você começa fazendo o nome da sua sogra É das pessoas que você mais gosta aí Você vai aprendendo fazendo Porque geralmente Quando a gente tá aprendendo A gente Faz logo o nosso nome né Eu aprendi assim E é desse jeito galera Olha aí ó Finalizando aqui ó Só tirando os gravetozinhos Eu uso esse mesmo formão Que eu uso pra cortar as letras Eu uso pra limpar em volta agora Pronto aí Acabei Ó Você pode fazer a sua placa aí Comenta Se inscreve em nosso canal Indica pra aquele amigo seu Que gosta de trabalhar com arte Você pode abrir o seu próprio negócio Fazendo umas lembrançazinhas Você que trabalha aí Mora em uma cidade turística Região marítima Esse aqui é um serviço Muito show tá Que suporta sol, chuva O tempo todo aí ó Só Deus e o fogo pra acabar Curte, compartilha Ó Finalizando Um abraço pra Dudu aí Meu filhão querido Que tem me ajudado aí Com Com muita garra Muito carinho E é isso aí Olha aí galera Tirando aqui agora ó O Maico Meu editor O Lucas Camarada fica sempre na correria com a gente Lucas Glauber Olha aí ó Finalizando aqui Tá vendo galera E agora eu venho aqui ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo galera Finalizou Aqui nesse canal Você vai aprender várias coisas de madeira Só de arte Quadro vazado Painéis Quadro de Santa Ceia Da Sagrada Família Nós temos uma Santa Ceia Pra fazer de um metro e meio de comprimento Pro sessenta de largura Tá gravando um vídeo aí Todo dia eu vou gravar um vídeo trabalhando nela Então vai ser várias etapas Até ela ficar pronta Eu tô só esperando a madeira Dar uma secada ali Pra eu começar a desenhar Aí vocês vão aprender a fazer Fechou Fechou galera Aí ó Pronto Como eu vou fazer esse fundo aqui Pintado de preto De vermelho Eu vou dar uns cortes aqui ó A placa pra ficar simplesinha Aí eu puxo pro lado rústico Aí vem aqui ó Rústico também A madeira quadrada Traz ela pra parte quebrada Pra parte rústica dela Ó Vou quebrar pra madeira não ficar muito Sem detalhes Eu gosto de trabalhar mais rústico Ó Tá vendo pessoal Puxei aqui Dou uma quebrada pra lá ó Ó Vem aqui quando a madeira dá uma lascadinha Eu puxo pra cá Pra não quebrar a letra Aí vou de novo ó Ó Tá vendo Você pode iniciar Você não tiver dinheiro pra comprar madeira Vai na serraria Na maçanaria Pega essas pontas de pau aqui De madeira Isso aqui os caras jogam no mato Lá pra queimar Você pega e faz transformar em arte Transforma em arte Ó Aí O inscrito aí Nos desafiou aqui A fazer o símbolo da Coca-Cola Tá feito aí Falou Depois agora eu vou só Dar acabamento aqui Lixar E pintar Pra fechar o vídeo Vou dar uma lixadinha aqui agora Que eu vou pintar o fundo Ó Lixar 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 aqui eu dou uma queimadinha aqui no fundo, ó, só pra dar uma limpada na madeira, aí os produtos vão ficar muito feios. Aí eu vou entrar aqui, ó, pra dar um acabamento suzinho, legal, aqui também, ó, tá vendo, galera, agora eu vou pintar, virar de vermelho? Dá pra dar um acabamento suzinho. Vai, fala aí. Aí, galera, agora, como eu vou pintar o fundo aqui de vermelho, antes de eu pintar o fundo de vermelho, o que que eu faço? Eu dou aquela tinta branca no fundo, uma tinta branca no fundo, que é uma base pra tinta vermelha pegar em cima, pra ficar bem vermelhinho, bem bonitinho. O serviço tem que sair bem, você tem que se dedicar bem no seu trabalho, fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Faça pro seu cliente como você está fazendo pra Deus, faz como que você esteja fazendo pra você mesmo, com carinho, com amor. Você vai fazendo o seu serviço fluir. Faça o seu serviço fluir através das suas ideias. Seja você uma novidade todos os dias, através do seu potencial. E aqui tá aqui, um inscrito pediu pra gente, falou, eu desafio vocês a fazerem o símbolo da Coca-Cola. Nós estamos fazendo aqui, só pra ele se ligar aí, aprender, ou talvez já saiba, mas cada um tem um estilo especial. Ah, o nosso estilo é esse aqui. Aí tem um amigo aí, que falou que ele tá com aquele mal de barco, aquela doençazinha lá. Ele é um bom pintor, letrista, mas ele falou que nosso canal aí incentivou ele a colocar um trabalho desse aqui. Ele já manda aí, já faz umas letras. Então ele vai conseguir o seu encerramento, vai começar a trabalhar com isso. E eu te digo, vai, que já deu certo. Você pode fazer, ninguém te para, ninguém mata os seus sonhos. Você é o cara. Ó. Olha aqui. Agora pintei tudo aqui, ó. Agora é só colocar ali no sol, né. Colocar no sol. E esperar o sol fazer a parte dele de secagem. E aí, vamos fazer aquele jeito aqui agora de colorir. Deixando da cor, da Coca-Cola. Não estamos ganhando nada da Coca-Cola ainda, tá? Já tá fazendo o comercial dela assim. Mas estamos usando essa criatividade aqui através do nosso escrito aí. Tá? Vou colocar ali agora a parte da secagem. Aí já peguei aqui, galera. Já fiz já esse vermelho aqui, ó. O vermelhão da Coca-Cola. Tá vendo? Já joguei em cima aqui, ó. Ó, ó. E já comecei a pintar. Tá vendo? Agora eu vou pintar isso aqui tudo aqui, fundo aqui. Se liga aí. Se liga. Você pode fazer isso aí. Tá vendo? Já já vou estar te mostrando ela aí como é que ficou. Já ela pintando. Já pintando a letra de branco já. Ó. Coloquei até tinta de massa. Mas aqui é melhor sobrar do que eu faltar. Ó. A tinta tá um pouco nervada ou sudinha. A tinta aqui é bastante grossa, ó. Isso aqui, galera, é uma tinta acrílica, tá? Tinto acrílico. Um acrílico emborrachado. É aquela tinta que eu sempre falo nos vídeos aí. É um esmalte sintético à base de água. Você pode fazer isso aí com aquele xadrez, xadrez de casa. Também? Não tá não, né? Eu já tá mais... Aí eu acabei de pintar aqui, galera. Agora é só pegar aquele bronze, aquela sauna, que só o sol sobe em fazer. E depois eu vou te mostrar pintando. E agora, aí galera, agora eu vou começar agora a usar aquela tinta esmalte sintético branco, tá? Pra finalizar a placa aqui, já apliquei a tinta aí base d'água, né? Que é aquela emborrachada que depois que seca não tem quem tira. Agora eu vou começar agora a usar a tinta esmalte por cima do acrílico. Pra finalizar a placa aí da Coca-Cola. Desafio concluído aí do escrito aí. Entra, compartilha, se inscreve em nosso canal. Dá aquele like, levo! Nosso amigão Sandro aí, que tá sempre comentando em nossos vídeos aí, lá do Barreto. Sandro também é um artista, faz uma arte diferenciada aí. E outra galera aí também, que tem sempre gostado do nosso serviço aí. Tamo juntos aí, cara. Sempre, a todo vapor. Agora eu venho aqui, pego a latinha na mão. E aí vamos, ó. Ó. Que é muito importante também, é muito crucial. Você aprender a fazer completo, tá? Você tem que aprender a pintar também. Porque geralmente tem pessoas que fazem, mas não sabem pintar. Então você pode pintar também aquilo que você fez. Aquilo que você tá querendo fazer. Você pode pintar. Aqui o serviço foi feito na madeira. Essa madeira aqui foi angelinho, tá galera? Madeira bastante seita aí. A madeira resistente ao tempo. Geralmente as pessoas ficam me perguntando. Que madeira você usa? Que madeira é boa pra trabalhar? E aí eu falo. Tem que ser uma madeira que não seja fofa. Uma madeira... Fofa que eu falo é uma madeira ver... De... Tipo pino. Aqueles pinos de construção. Já tem uns pinos de viga que é bom. Uns pinos... Pra você trabalhar na madeira. Você que tá querendo aprender. Não tem um... Sua verba tá pouca aí pra comprar uma madeira boa. É... O pino. Aquele pino que você compra na carreira material de construção. Quando a tábua tá bem verdinha. É boa de você entalhar ela com formão. Ela é boa. Agora você não pode levar a sua profissão só fazendo tábua de pino. Talvez o pino aí é bom pra trabalhar com... Com aerógrafo. Com pirografo, né? Com pirografo. Aquela maquininha que queima as leitas. Queimadinha. Pra você fazer uma lembrancinha e tal. A galera que vai viajar pros Estados Unidos. Pra uma... Pra os pais aí de fora. Geralmente... Eles pedem uma tábua mais... Mais maneira. Mais leve. Né? Pode muito acesso de viagem. De peso. Apesar de... A galera vai cobrar aí o acesso de peso. Mas depois eu vou... Vou gravar um vídeo trabalhando na tábua de pino aí também. Aí porque... Tem uma galera aí que fala que no local que eles tra... Que eles moram aí. O inscrito tava me falando ontem. Que no local onde ele mora só tem pino. Então, eu que não faço... Eu não faço encomendas, né? Em tábua de pino. Mas pra aprender aqui... Pra você aprender... Você pode aprender fazendo uma tábua de pino. É uma madeirinha mais barata. Esse vídeo aqui vai ser menos de... Meia hora. Será que é? É preciso. Finalizando aqui. Pra finalizar o vídeo. Até porque meu celular já tá até quase perto de descarregar. Muitos conteúdos que tem. Ainda não tô... Com a câmera boa ainda. Mas é por isso que eu falo com você. Compartilha o nosso vídeo aí. Entre no nosso canal. Se inscreve. E você aprende a fazer aquilo que você quer fazer. E você... Deixa eu deixar o vídeo aí. E você aprende a fazer. E assim. Fechando e fechando Aqui a placa Te ligou aí galera Entre em nosso canal Compartilha aí Se inscreve em nosso canal Aqui Aí está a placa detalhada O selo da Coca-Cola Nome da Coca-Cola Esse aqui foi o desafio de um inscrito nosso Entra lá em nosso canal Dá aquele like, compartilha Se inscreve A desafio aí pra nós Que aqui nós somos a arte Falou? Esse desafio desse inscrito Que está aí Clicamos juntos Falou galera Felicidade